Olá, família! Olá, Moçambique! Aqui é o Rajali. Para mim, fazer parte do quadro Vozes que Encantam foi uma experiência muito enorme e que eu vou carregar isso para todo o resto da minha vida. Me encontrei num, como é que eu posso dizer, num ambiente admirável. Acho que todos os cantores gostariam de estar nesse ambiente, encontrar vozes que encantam, vozes admiráveis. Eu acho que não poderia ter uma experiência maior que essa e encontrar pessoas com muito amor, criei amizades, criei laços familiares que vai ficar para todo o resto da minha vida. Eu admiro a cada um dos meus, dos participantes desse quadro, admiro, eu amo a cada um e isso eu vou carregar para todo o resto da minha carreira, da minha vida. Eu acho que o primeiro dia do quadro Vozes que Encantam definiu tudo como poderia ser o percurso todo desse quadro. A minha expectativa, eu não vou parar de trabalhar, quero continuar a trabalhar, as portas estão abertas, as portas estão a se abrir, graças a Deus. E vou trabalhar mais e mais para poder aumentar o número dos músicos que nós temos nesse Moçambique. Temos muitos músicos e respeito a cada um deles e é necessário aumentarmos mais com uma boa música e é isso que nós vamos fazer e é isso que eu vou fazer e levar a nossa música, não apenas aqui em Moçambique, para todo mundo consumir e conhecerem que, na verdade, também tem, como o nosso país às vezes é esquecido, parte de nós para podermos fazer conhecer a nossa música, a nossa cultura além fronteiras. e dizer que eu preparei, nesta última gala, a minha música com o título Nino Roma de Lavaí, que vai ser um uau. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu sei que vocês vão gostar e vai tocar o vosso coração. E muito obrigado a todos que têm me apoiado, muito obrigado Moçambique e a todos vocês. Eu amo Moçambique, Moçambique está no meu coração. Eu amo Moçambique, 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 eu amo Moç